Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA 5 Online Galera, a corrida de hoje é uma corrida estilo acrobática Muito foda, lá dos isolados Vamos lá, pegar o turbão, já saí com tudo E partiu, tô jogando aí com a galera dos isolados Muito foda Vamos lá, a curvite aqui, ó Tá todo mundo de Osiris, tava recomendando o Osiris Então eu peguei ele, vamos lá São duas voltas, nove checkpoints Uma corrida ali do Nock Esse criador aí é muito foda Eu não sei se essa corrida é muito grande Deixei padrãozinho, duas voltas Vamos lá, caralho moleque, olha Tudo colorido, velho Que foda Vamos lá, subir aqui Vamos lá, eita, o Raspaze Opa Raspou aqui também Vamos lá, eita, ó Tem a trapzinha ali, moleque Caralho Vamos lá, agora estamos aqui no tubo Eita, porra Caralho, moleque Tudo colorido, velho Que foda Eita, roxinho, pretinho Laranjinha Caraca, moleque Muito bom, cara Gostei da corrida Opa, caralho, moleque Achei que não ia encaixar Muito bom, vamos lá Eita, o cara errou Vamos lá Decidão Caraca, moleque Tô em primeiro Eita, porra Caraca, moleque Entrei já Com tudo Caraca, mano Vamos lá Wallride Caraca, moleque Que corrida foda, mano Eita, dei uma quicada Caraca, moleque Muito bom, cara Gostei Tô em primeiro Tem que manter aqui A galera joga muito bem Então Eles vão vir com tudo Agora aqui pra cima Pra recuperar a liderança Ó, o cara deve tá aí Atrás de mim Ah, moleque O cara tá com tudo aí atrás Vamos lá Estilo acrobática Muito foda Corrida Gostei Caralho, mano O cara tá muito Atrás de mim Quem é que tá aí atrás O Davi Curitiba Ela joga muito, cara Que isso Ai não Caralho, moleque Quase que eu não raspei Caralho, mano Ele tá muito aí atrás Se eu der um vacilo Ele já assuma a liderança Caralho Não posso errar Não posso errar Vamos lá Se concentra, hein Caralho, moleque Se eu ganhar essa Vai ser Pica, mano Olha Consegui Encaixei certinho Ai não Caralho, moleque Quase que eu errei Nossa, velho Caralho Essa parte aqui é muito show Olha Consegui passar Vamos lá Ball Ride Oh Yeah, mano Consegui Ajeito o carro Muito bom Galera, muito foda Essa corrida Cheguei em primeiro Com a galera dos isolados Ai é foda, mano É foda Deixa o like Porque chegar em primeirinho Com a galera dos isolados Ai não é fácil Então deixa o like Se você gostou Dessa corrida Se inscreve no canal Divulga o vídeo Para os seus amigos E até a próxima Valeu